Música Tem que eu conheço, existe uma parceria entre Prefeitura e Paróquia Tem que eu acompanhar, assiste o Cécioclo, 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 Dumont, Aimees, tá certo? Nunca colocaram nenhuma objeção às solicitações da nossa paróquia Infelizmente não está acontecendo mesmo com o nosso prefeito López Infelizmente não está acontecendo mesmo No ano atrasado nós fomos mirados O padre José teve que sair, ir lá no gabinete para saber se vai ser resolvido ou não No ano passado foi um pouquinho pior E nesse ano está sendo pior Os festejos vão começar amanhã Os festejos vão começar amanhã Tá certo? Nós não confirmamos ainda nenhuma banda de louvor Porque a paróquia não pode arcar Se a prefeitura não furar Eu lembro que eu a cumpri muito bem Há quatro anos que já participo dessas festejos Se Deus fizer esse ano, é o nosso último ano das áreas E nós vimos que tem uma rejeição quando nós chegávamos dentro da igreja O padre chegava lá, passava para o Sampaio E para, resolvido se preocupar Infelizmente esse ano não Eu não sei, eu não sei o porquê disso Se não quer ajudar, o que custava? Nós tivemos lá um mês e meio atrás Tivemos lá com o padre, mostrando todo o projeto aí Quando ele teria parado o voo Acabou a história Olha, juntando os louvores Juntando os 11 dias Daria torno de 80 mil Que ele traçou muito mais A que não somos não Você está entendendo? Quer dizer, um povo de calcaia Os cristãos de calcaia Que querem uma bando Louvor tem que ir para a fortaleza